Olá amigos, olá amigas, no ar a coluna do Monte Negro em sua 85ª edição, edição 85, hoje 6 de outubro de 2015, uma terça-feira, esta a coluna oficial do Face e a primeira que fala do mundo, aqui a face da verdade no Face. E no país do espera aí que ainda tem mais um pouquinho de uuuu, lembram disso? Saudoso Dinho, mamonas assassinas, cá vamos nós, povo tupiniquim e vivendo da eterna esperança de um melhor porvir, que nunca vem, esse porvir nunca vem. É, e das mamonas redentoras aos assassinos em série, vivemos no meio de manobras governamentais visando a sobrevivência e perpetuação no poder a qualquer custo, e dentro dos famosos e infinitos cabe recurso, cabe recurso, né, você vê, é o país do cabe recurso, o cara julgado, 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 não, mas ainda cabe recurso, pois é, e assim caminha o bom de Brasil, descendo a ladeira sem freio, e o povo dentro sambando e vai gritando gol, eita pá, seleção, vai gritando gol. E o ladrão poderoso e homem da cueca de ouro, José Guimarães, perguntou ontem em entrevista, me digam, qual o governo que teve a coragem de cortar 3 mil cargos comissionados? Qual? Aí eu pergunto para esse cara de pau, esse cara de prato raso, e qual o governo que teve a coragem de criar mais cargos comissionados da história? Qual? Qual? O seu Guimarães. E mais, e mais, qual o governo que mais inchou a máquina pública para atender a seus apadrinhados e cupinchas na história do Brasil? Hein, seu Guimarães, qual? Qual? Qual foi esse governo? Homem, quer saber de uma coisa? Vá se lascar, mas vá se lascar mesmo antes que eu me esqueça. E cadê a cuecona? Ainda está cheia de dólar? Ainda? Ainda está cheia de dólar? Errei. E o governo quer mais um pouquinho de ouro, viu? Ele quer mais um pouquinho de ouro. No caso das contas mal contadas, impressiona o TCU para mandar para fora do tabuleiro Brasil o ministro Augusto Nardes da Relatoria do Processo que analisa as contas do ano passado da fabulosa presidente Dilma Rousseff. Segundo o governo, Nardes cometeu irregularidade ao manifestar opinião e antecipar publicamente o voto que deverá apresentar na sessão de julgamento das contas marcadas para amanhã, quarta-feira. O relator nega, porque ele não disse nada disso, nem apresentou voto antecipado, coisa nenhuma. O relator está negando. Rapaz, uma coisa eu digo, qualquer brechinha, qualquer brechinha que este governo bandido encontrar, ou para adiar, ou para se safar de qualquer safadeza cometida, eles se agarram com unhas e dentes, viu? Pode ter, sei lá, rapaz, isso é um absurdo o negócio desse. Os caras são, rapaz, são treinados e muito bem treinados na arte de ludibriar, só não vê quem não quer. Cara, eu estava aqui analisando e muita coisa que o Silvio Montenegro falou no passado e que hoje nós assistimos, esses meninos bestas, sabe? Esses políticos aí descobrindo a pólvora, sabe? Rapaz, tem uns aí que segundo me informaram, leem só tudo que eu publico. Aí depois saem falando como se a ideia partisse deles, viu? Os copiadores de ideia, eu nunca vi, eu nunca vi. Exemplo disso agora, gente, foi uma... Não estou dizendo que o jornal O Povo me copiou, mas a verdade é que está vindo à tona agora, né? Está vindo à tona agora com essa falta d'água, com tudo, eu venho falando isso antes, quer dizer, se medidas fossem tomadas antes, baseado no que eu venho falando, nós não estaríamos nessa situação de falta d'água no país. Ó, exemplo disso foi uma reportagem que saiu no jornal O Povo, aqui do Ceará, sobre a potencialidade das águas subterrâneas, os famosos e escondidos aquíferos, escondidos aí, talvez até de forma proposital, para alimentar essa indústria, sem vergonha da seca, que muita gente aí enrique às custa disso. Ora, eu venho batendo nessa tecla já faz uns 10 anos ou mais, rapaz, como eu digo em uma frase criada por mim, a solução não está no céu, a solução está no chão, aquíferos já, coloquei inclusive um vídeo aqui no Face, que produzi em 2013, aí, mas eu venho falando bem antes, onde falo das duas maiores riquezas nacionais, o aquífero Guarani é o segundo maior do mundo, e o maior do mundo está totalmente em território brasileiro, o altar do chão, quer dizer, nós temos favorecidos por água, né? o sul, o sudeste, e temos aqui o norte e o nordeste, que é o altar do chão. Lá, o sul e o sudeste, o aquífero Guarani, que é o segundo maior do mundo, e o maior do mundo, que é o altar do chão, para abastecer aqui o norte e o nordeste. Fácil, é muito fácil resolver. O Brasil é o único país que poderia viver independente, sem depender de nenhum outro país do mundo. O Brasil poderia viver independente, sem depender de nenhum outro país do mundo. Afinal, se a gente for analisar ponto por ponto, nós temos solução para todos, eu disse todos os nossos problemas, eu posso enumerar em uma outra ocasião. Agora, falta somente honestidade e gestão realmente pública por parte das autoridades constituídas, constituídas pelo povo, né? E vocês viram aí o fundador do PT e ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, falar que a crise enfrentada pelo país não inviabiliza uma eventual candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva em 2018. Vocês viram? Olha, ele ainda arrematou. Nós vamos fazer de tudo para que ele volte, para que o Lula não volte. Agora, voltar não, né? Voltar não. Porque o Lula nunca saiu. Nunca saiu. Ele, inclusive, como eu sempre falo, é o ex-presidente mais presidente do mundo. Em 2018, vocês querem aí oficializar. Aí sim. E podem comemorar, viu? Podem comemorar. Porque com esse sistema eleitoral é barbada. É vitória certa. Não tem pra ninguém. Aí eu digo, meu Deus, quem poderá nos salvar? Ei, gente, aquela solenidade de posse ontem, hein? Vocês viram? Que coisa mais sem sal, né? Aquilo ali é um caldo de bila, totalmente sem gosto. E as caras, rapaz, dá raiva só de olhar, só de olhar. Aquele pessoal batendo palma. Ah, que quanta falsidade ali, viu? E ao dar posse ontem aos dez novos ministros, sendo, olha aqui, olha aqui, sendo a maioria reacomodada em novas partas. A fabulosa presidente Dilma Rousseff reafirmou que a reforma administrativa e ministerial atende as exigências por um Estado mais eficiente, mais focado e mais capacitado para garantir a parcimônia em seus gastos. Será que ela sabe o que é parcimônia? E tá lá, Leandro. A presidente afirmou que empossava a equipe que governará com ela até o fim de seu mandato. Ela diz, olha, recomendo a todos muita dedicação, pois temos um Brasil para governar até 2018. Valha-me Deus, valha-nos Deus, valha-nos Deus. Turma, e vamos aí às notícias que mudarão a história do Brasil. Vamos lá? Xuxa diz que foi confundida em alguns anos com uma prostituta nos Estados Unidos. Eu estava andando em uma rua bem conhecida de Nova Iorque, ao lado de uma pessoa bem arrumada, sabe? Aí ela continuou. Continuando aqui a fala da Xuxa. Pois é, aí ela diz, continuou. Aí quando eu fui entrar em uma loja, o gerente viu que eu estava com um homem todo arrumado e pensou, isso é uma prostituta andando com um cafetão. O cara disse, né? Aí ele abriu a porta da loja e eu comecei a ver roupas, que por sinal eram muito caras. Quando eu fui pagar, o gerente ligou para meu cartão para verificar se eu tinha fundos. Depois que ele viu que tinha me julgado errado, ele veio querer me dar champanhe. Ele até me deu o cartão dele e eu rasguei. Me deu uma raiva, contou o Xuxa na estreia de Meias Verdades, quadro no qual ela e os convidados do programa contam histórias e outros tentam adivinhar se o relato é mentiroso ou verdadeiro. Isso na Record. Rapaz, é muita bobagem. É muita bobagem, né? Agora se isso aí foi verdade, perguntar para esse cara aí, o gerente lá da loja, se ele assistiu o filme Amor, Estranho, Amor. Aí tem fundamento essa confusão do cara. E quem era esse cara arrumado, hein? Que ela estava toda arrumada do lado, hein? Quem era esse cara aí? Bom, gente, uma última informação e essa é importantíssima. É que a coluna do Montenegro estará também no YouTube, viu, gente? A partir de hoje, a partir de hoje, essa coluna aqui, essa 85, você já encontra lá no YouTube. Gradativamente eu vou colocando as passadas também no YouTube, viu? Ó, pessoal, e é bem facinho de localizar as colunas do Montenegro lá no YouTube, ó. É só digitar no campo de pesquisa, ou do YouTube, ou do Google, coluna do Montenegro. Pronto, você digitou isso aí, coluna do Montenegro, aí você vai encontrar todas as colunas lá. Essa 85, você já vai encontrar a partir de hoje. Agora vocês, donos de emissoras independentes, que não tem o rabo preso, que gostam da verdade, entendeu? Poderão colocar no ar a coluna do Montenegro, hein? E é isso, gente. Vamos embora? Mas sempre com Deus de guia, para quem acredita e confia. Rapaz, e esse pensamento eu achei bom demais. Ó, o pensamento de hoje é o seguinte. É um negócio bem lógico, matemático. Um nanosegundo passou, e passou a ser passado. Ninguém percebe, mas somos seres de eterno passado e eterno futuro. Não é verdade? Fui! No ar, não é verdade? Legenda Adriana Zanotto